Pessoal, a XRP me surpreendeu positivamente porque nessa mega agulhada da BTC, a BTC chegou a fazer a mínima hoje Deixa eu botar aqui na BTC, chegamos a fazer a mínima hoje em 62,160 A XRP não perdeu o fundo do dia 15 de junho, 14 de junho em 0,4640 A gente fez a mínima em 0,4679 Ou seja, isso aqui segue desenhando fundos ascendentes, topos descendentes Segue vigente a nossa acumulação logo abaixo aqui da nuvem no diário Está também sentindo o peso resistencial da mediana do canal de Keltner Mas essa sequência de fundos ascendentes está me deixando muito impressionado com a força compradora da XRP Porque normalmente ela cai forte, como aconteceu nas últimas agulhadas Ela sempre caiu muito forte, agora ela está revelando um ímpeto comprador interessante nessas mega agulhadas da BTC E quando a BTC reage positivamente, ela tem reagido também com um certo ímpeto comprador Que está tentando aqui romper a nuvem de baixo para cima Talvez na próxima pernada da BTC em direção a 72, a gente pode até conseguir romper aqui Depois de formar um pullback, a própria média móvel de 200 períodos Romper esse 0,55 para buscar algo acima de 0,60 Que seria a extensão dessa LTB aqui, linkando esses topos descendentes Daqui a pouco eu volto Vou fazer a Gixi Solana, que deu uma bela derretida Binance Coin, a Vaxi, quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo Grande abraço, até daqui a pouco